Sabadão, estamos chegando com o Globo Esporte. Seja muito bem-vindo, boa tarde pra você. Thiago Medeiros está de folga, vamos tocando o barco aqui. Ele deve estar na praia, né? Naquela boia linda que ele tem. Pronto, essa boia aqui, o diretor está ligado, foi ágil. Esse unicórnio gigante aí, você já sabe, se encontrar um unicórnio gigante por aí, pertence a Thiago Medeiros. Agora tá bom, né? Vamos tirar isso daqui pra não perder a audiência. Vamos falar do que interessa, que é o jogo do Náutico, que é hoje. Estreia no Campeonato Pernambucano às 4 da tarde, jogo que você assiste no Premiere. O Náutico que segue com dois anjos na comissão técnica. Só estamos aqui porque nós acreditamos em nós mesmos, viu? Lá na hora de terminar, lá atrás. Hélio dos Anjos é um técnico daqueles que sabem motivar os atletas. N-A-U-T-I-C-O! Não, não, não! E é querido por seus comandados. Mas Hélio também sabe a hora de frear a empolgação, como fez com o filho Guilherme. Guilherme, você quis ser jogador também. Como é que foi essa história? Eu tinha 18 anos, né? Eu não tinha noção do que eu iria enfrentar caso eu desse sequência no futebol. E ele me deu essa noção, de uma forma naturalmente, da forma dele, né? De uma forma muito realista. Esta foto mostra a Guilherme ainda criança, ao lado do pai, Hélio, no banco de reservas. Ele tinha certa habilidade, né? Mas as características físicas, principalmente, não daria, assim, na minha visão, chance para ele seguir no futebol. Ô Hélio, como é que foi chegar para o filho e acabar com esse sonho dele? Para um pai não é fácil, mas eu mostrei para ele uma realidade. Você lembra quais foram as palavras que você usou para ele desistir desse sonho de ser jogador? Eu falei para ele direto, ô Guilherme, você quer saber de uma coisa? Você não joga nada, rapaz. Você não joga futebol, você vai passar raiva. Eu gostei muito da forma que foi hoje, né? Porque no momento não foi fácil, não, naquela época. A mãe brincou comigo na hora. E eu lembro que ele entrou para dentro do quarto dele, na onde a gente morava, e foi chorar a noite toda. E aí, no outro dia, ele me procurou. E falou para mim, que eu nunca pôs a que ele gostaria, que eu não deixasse, que eu deixasse ele viver, ele trabalhar no mundo do futebol. Hélio foi goleiro. Em 1980, estava no elenco do Flamengo, campeão brasileiro, mas encerrou a carreira cedo, aos 24 anos. Eu tive um traumatismo de coluna, extrapolou há 30 e poucos anos atrás, duas hernias, né? Fiz duas cirurgias, fiz uma, depois tive que fazer outra de correção, cheguei a ficar paralítico um tempo. E eu tive a oportunidade, no final da minha recuperação, acompanhar um grande treinador, um grande professor que eu tive. Daqui a pouco as pessoas não conhecem tanto, chama-se de Ed Lamiro. Virou técnico. Já comandou mais de 30 clubes. E a seleção da Arábia Saudita. Em 2006, na primeira passagem pelo Náutico, conquistou o acesso para a Série A do Brasileirão. Missão que ele tem novamente este ano. Mas agora, ao lado do filho, Guilherme estudou, se preparou. E há oito anos, é o auxiliar técnico do pai. Tem sido para mim muito, muito útil. E realmente me abriu os olhos em relação à modernidade. Depois dos 22, 23, para a maioria das pessoas, ocorreu o contrário. Tem um certo afastamento dos pais, em função normalmente da profissão, da vida que a pessoa leva. E eu tenho com o meu pai uma proximidade muito grande. Eu tenho a possibilidade de conviver muito com ele. E isso é um privilégio, com certeza. Hoje eu tenho ele como, além de tudo, um amigo. É muito legal. É muito legal, mas não está comigo por ser meu filho, não. As pessoas têm que entender isso. Ele está comigo pela capacidade que ele tem. Porque se ele não tem capacidade, eu faria com ele a mesma coisa que eu fiz quando o sonho dele era ser jogador. Jogador ruim na família de treinador, não dá, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos falar do adversário do Náutico nessa estreia? Vamos falar do central. Final do Pernambucano de 2018. Um lance não sai da memória. Bateu de longe na trave! Incrível! Não sai da minha, cara. A bola na trave na areia no Pernambuco. Um título inédito que escapou por poucos centímetros. No chute de Júnior Lemos. Era um gol de empate ali no final, onde a gente vinha jogando bem. E por um detalhe, eu não sei explicar, essa bola bate na trave e acaba não entrando. Três temporadas depois, o cara está de volta. Antes do retorno, passou pelo Náutico e pelo futebol mineiro. Júnior Lemos foi a principal contratação do central para 2021. E a mais aguardada também. Hoje eu posso dizer que eu sou um cara mais maduro, um cara com uma vivência um pouco maior, apesar de ainda ser novo. Mas o central fez isso comigo. Júnior Lemos encontrou uma torcida ainda mais apegada ao passado. Tudo porque a crise no central parece não ter fim. O clube teve duas greves de jogadores em 2020 e sofre com processos trabalhistas. Sem ver uma solução, ex-presidentes se juntaram e formaram um comitê para bancar as despesas do futebol. Para completar o negócio, o técnico Nenê Vanuti pediu demissão na semana de estreia do Pernambucano. Nenê Vanuti disse que recebeu uma proposta melhor, mas também achou que seria alvo dessas mudanças e pediu para ir embora logo. Enquanto o novo treinador não chega, o central recorreu a um velho conhecido para comandar a equipe contra o Náutico. Um cara que sempre está aqui no banco quando é preciso apagar algum incêndio. Katende, ex-jogador do central e do Náutico, e que trabalha como auxiliar técnico há seis temporadas. O curioso é que ele foi demitido daqui no final do ano passado, mas Katende aceitou voltar por conta do carinho que tem pelo central. Tenho muito amor pelo clube e sempre as vezes que sou solicitado, eu procuro fazer as coisas com mais dedicação possível para que nós possamos conseguir sempre os objetivos. A folha salarial do elenco caiu mais de 50% e nenhum jogador titular de 2020 permaneceu. No meio disso tudo, uma das novidades é o volante de Jair, de 29 anos. Ele chegou a disputar os Jogos Pan-Americanos em 2011 pela seleção. Eu passei a conhecer o central assim que eu cheguei aqui. Um clube com uma estrutura muito boa, não deixa nada a desejar aos clubes que eu já trabalhei. E a gente vem com um pensamento forte para fazer um bom campeonato pernambucano. Ainda tem esperança dentro de campo. Quem sabe dessa vez a trave saia do caminho do central. Gente, hoje tem mais campeonato pernambucano na tela da Globo em um programa especial o melhor e mais moral campeonato estadual em linha reta do mundo. Esse é o nome do programa, a nossa joia. Tiago Medeiros vai trazer um monte de curiosidades, histórias do nosso querido campeonato pernambucano com imagens sensacionais do acervo da Globo. É depois do Jornal Hoje. Daqui a pouquinho anota aí para não perder porque está muito legal. Vai começar a Copa do Nordeste. E Pernambuco é o estado com o maior número de participantes. Da capital, Esporte Santa Cruz. Do sertão vem o terceiro representante, o Salgueiro, atual campeão pernambucano. O Carcará até pensou em desistir da competição alegando falta de recursos, mas voltou atrás e confirmou a participação. A estreia do campeão pernambucano de 2020 é amanhã contra o Bahia em Salgueiro. A gente vai com o que o Salgueiro é, um espírito coletivo forte, capacidade de trabalho forte. E hoje já tem Pernambuco em campo pela competição. Último time do estado a ser campeão da Copa do Nordeste em 2016, o Santa encarou vitória em Salvador. E o Santa vai com força máxima. É uma equipe muito difícil de ser batida em seus domínios, mas a gente vai com o pensamento sempre de buscar a vitória. O Esporte é um dos maiores campeões da Copa do Nordeste. São três títulos, sendo o último o de 2014, quando o Neto Baiano deu aquela frescada contra o Ceará. Na edição de 2021, o Leão estreia contra o Sampaio Corrêa amanhã na ilha. E vai para esse jogo com um mistão, já que depois da Série A, oito atletas pegaram uma semaninha de folga. Não é o caso do técnico Jair Ventura. Ele vai comandar o time e essa vai ser a primeira vez do treinador na Copa do Nordeste. Estou ansioso para disputar uma competição que a gente sabe que são clássicos. Bons times, super disputado, importante para o clube. E a gente vai entrar aí para buscar o nosso título. Olha, eu te dei a dica do campeonato pernambucano que vai rolar e agora eu vou dar outra, tá? Amanhã tem reis e rainhas do drible dentro do Esporte Espetacular. Quem vai contar tudo para a gente sobre isso é a repórter Gabriela Ribeiro. Vai lá, Gabi. Boa tarde para todo mundo. Amanhã é dia de reis e rainhas do drible aqui na Tela da Globo. É mais um evento do Verão Espetacular. E olha, esse vai ser muito especial, porque pela primeira vez em seis anos de competição, as rainhas também vão estar em quadra. Pois é, a Mandinha, melhor do mundo do futsal, e a Natália Gittler, melhor do mundo do futebol, vão dar show nessa quadra aqui. Além delas, outros grandes nomes de diferentes modalidades também vão marcar presença. O ídolo do futsal, o Falcão, que todo ano também está com a gente. O jogador do Internacional, o Thiago Galhardo, o Diego do Futebol Freestyle, são alguns dos nomes que vão fazer parte da competição. É amanhã, no Verão Espetacular, reis e rainhas do drible. O pessoal promete muitas emoções aqui na quadra, viu? Intervalo chegando e olha o que vem por aí no próximo bloco, gente. Três famílias que costumavam ir ao estádio juntas, mataram um pouquinho da saudade. Depois de quase um ano de arquibancadas fechadas para a torcida, a gente volta daqui a pouco com essa história. O Globo Esporte está de volta com o Prêmio Brasileirão 2020, porque ontem rolou a festa com os melhores do Campeonato Brasileiro. Claudinho do Bragantino foi o destaque da noite, levou os troféus de craque e revelação, além de um lugarzinho também na seleção do Campeonato, como um dos meias. A seleção teve oito clubes diferentes, jogadores de oito clubes diferentes. Apenas dois do Flamengo, o campeão brasileiro, Gabigol e Gerson. A noite também premiou as melhores do Brasileirão feminino, com o predomínio do Corinthians, que venceu a competição. Emplacou cinco jogadoras na seleção do Campeonato, incluindo a craque do torneio, Gabi Zanotti. Os jogos que decidiram o Brasileirão, acompanhados à beira do campo. Você vai ver o que foi dito no gramado e na festa dos campeões. Os tempos, os tempos, os tempos, os tempos, os tempos. Entrevistamos Gabigol e vamos mostrar a coleção de troféus e relíquias que os pais do artilheiro guardam em casa. Todo mundo pegava. Ah, ele ganhou quando? Pegava o troféu e falava, meu Deus, ele vai quebrar. Aí eu ficava com muito medo. E tem a final da Copa do Brasil. Falamos com o Diego Souza, artilheiro do Grêmio. E um perfil de Gustavo Gomes, capitão do Palmeiras. É amanhã, depois do Auto Esporte. Até lá. E você vai poder acompanhar a final da Copa do Brasil amanhã ao vivo aqui na Globo, mas no estranho horário não, tá, gente? Grêmio e Palmeiras será às 9 da noite. O jogo estava marcado inicialmente para as 4 da tarde, só que teve horário alterado a pedido do governo do Rio Grande do Sul. O Estado está enfrentando um grande crescimento das internações por Covid-19. Está num período de restrições ampliadas nas atividades. Vamos de reportagem especial? A pandemia continua, né, gente? O torcedor continua longe dos estádios e está todo mundo sentindo muita saudade. Saudade danada de ver os jogos de pertinho. E a gente ajudou a matar um pouquinho dessa saudade. As cenas são fortes de um amor eterno que nasce nas arquibancadas. Geralmente é uma herança preciosa deixada pelos pais. O amor ao tímido coração. Uma relação que tem altos e baixos. É verdade. E é sempre emocionante. Mas há quase um ano, as arquibancadas estão assim vazias. A pandemia tirou os torcedores dos estádios. Só que a paixão pelo futebol permanece inabalável. Pais e filhos, por exemplo, criaram formas de, mesmo longe, se sentirem bem pertinho do time do coração. Milena e Tiago, torcedores do Santa Cruz, Cláudia, Cristiano e Matheus, são náutico. Pedro e Rafaela e os filhos, Pedrinho, Rafinha e Sofia, são apaixonados pelo esporte. Três famílias que trouxeram o estádio para dentro de casa. A sala do Pedro e da Rafaela vira arquibancada. TV ligada e decoração temática em dia de jogo do esporte. Como é que você está conseguindo manter os meninos com uma relação forte com o time? Sabrina não é a mesma coisa, mas a gente tenta fazer o máximo para aproximar, né? Quando o jogo é no domingo, a gente mantém o mesmo ritual. Meio-dia tem que estar todo mundo pronto. Todo mundo vem para a sala para ver o jogo e vibrar, xingar. A gente coloca o leão, puxa o casacazá também. Quando eu acordo, eu já penso no esporte. Nessa família, o encanto pelo esporte começa cedo. Olha a Sofia, de um ano e dez meses. Na sala da Melina, tem programação imperdível para Tiago. O garoto de sete anos assiste jogos antigos com os melhores momentos do Santa Cruz. E quando tem jogo ao vivo, ele não perde por nada. Minha mãe disse que vai ter jogo. A gente tenta não deixar a emoção ficar de lado, né? A emoção sempre presente. O quarto do Matheus é um mundo em vermelho e branco. Camisa do Náutico tem para dar e vender. Ele tem só oito anos de idade e uma vida inteirinha para torcer pelo Timbu. Ser Náutico tem que ir até sempre. E nessa casa, quem organiza a torcida é o Matheus. A gente não deixa de ver os jogos. Se algum dia não puder, ele mesmo diz, vai, bora ver o jogo. E se eles recebessem um convite para ir ao estádio? Esse olho está brilhando ou não, hein? Que mais. Que mais. Bora lá? Aflitos? Partiu? Vamos. Ilha do Retiro? Quem toca? Vamos matar a saudade? Partiu? Quer dar um passeio hoje para algum lugar? Quero. Para onde? Não. Arruda? Aflitos? Ilha do Retiro? Estádios diferentes e uma só expressão. É como se o olhar procurasse a magia do estádio lotado. O silêncio nem combina com esse lugar. Tudo é tão diferente. Oxi, olha o meu jogo, como é que está? Por que não está assim? Difícil até explicar, né? Uma emoção de quando eu chego aqui para ver esse estádio. Quando eu venho para ver o jogo. Só há uma palavra que defina esse momento. Muita saudade. Muita saudade. Saudade. É mais que amar um time. É muito mais que futebol. Do jeito que eu lembro do meu pai pequenininho aqui, quando eu era pequenininho, ele me trazia aqui no estádio, aqui na ilha. Eu espero que eles lembrem também de mim, quando eu não estiver mais aqui. É um sentimento de, eu acho, de orgulho, saber que o que eu sinto aqui, ele também sente. Depende de como explicar. Eu sei que é bom. Com o estádio cheio ou o estádio vazio, a gente vai continuar amando. O coração chega, fica pequeno quando a gente vê Sofia, tão empolgada no estádio. Sofia é a prova de que a distância não esfriou essa relação. Quando tudo isso passar, todos estarão de volta aos estádios. E você, com certeza, sabe como é reencontrar um grande amor. E saudade, hein? Hora dos lembretes. 4 da tarde, tem Náutico Central no Premier. E antes disso, daqui a pouquinho, depois do Jornal Hoje, tem especial do Campeonato Pernambucano, que está muito legal. Imagens sensacionais. Acabou, vamos embora. Globo Esporte volta segunda-feira. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.